Olha só que maravilha o presidente Lula, ele abre a boca e os investidores estrangeiros tiram 3 bilhões de reais da bolsa de valores. Vamos falar a respeito disso e apontar que na verdade o problema está bem maior do que parece, tá? Não é tão simples assim a coisa, não é tão pequena quanto alguns estão tentando falar. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixar um like no vídeo também, isso ajuda bastante. Então olha só, o Lula fez algumas declarações dando a entender que a culpa dos problemas financeiros que o Brasil vem enfrentando não são dele, mas do próprio mercado financeiro. E o que pegou mais mal de toda essa história é que o Lula já tem uma fama, ele já pegou a fama daquilo que ele realmente fez no seu primeiro ano de governo do terceiro mandato, que é aumentar significativamente os impostos, tá? De uma forma abusiva, pra deixar bem claro aqui pra vocês. E fazer uma gastança gigantesca, né? Vem aquela história lá, ah, o Bolsonaro sumiu com os móveis, né? Ah, então vou ter que comprar móveis novos aqui pro palácio. Vamos fazer uma outra reforma aqui pro palácio, não sei quantos milhões. Ah, vamos renovar um enxoval também com algodão egípcio, né? Ah, vamos fazer uma viagem pra Inglaterra. Isso tudo que eu tô falando tem base, tá? Existe matéria de tudo isso aí apontando tudo que eu falei. Você pega, por exemplo, a viagem que ele fez pra Inglaterra em uma conferência que teve lá, ele levou mais de mil pessoas. Foi a maior conferência, foi a maior caravana, não é caravana que chama, né? Mas, enfim, foi a maior comitiva que teve de todos os países que estavam lá. Então, assim, você vê países que estão esbanjando saúde financeira, eles não fizeram uma comitiva tão grande quanto a do Lula. O Lula tá querendo quebrar o Brasil, eu não vejo outra alternativa. E daí, o filho da mãe, sem vergonha, vai e me fala que ele vai aumentar ainda mais a gastança, né? Ele precisa investir, o governo chama de investimento, mas é gasto, tá? Investimento é quando você coloca o dinheiro e você tem uma previsão pra retorno praquilo. Agora, quando vamos deixar, como diria a filósofa Dilma, né? Ah, vamos deixar a meta aberta. Quando bater a meta, a gente dobra a meta, né? Então, quando você deixa uma meta não especificada, isso daí não é mais investimento. Investimento, você tem que ter, falar assim, não, vou investir tanto, vai retornar em tanto. Ah, vou investir em educação e vou começar pelo ensino básico, porque daqui a tantos anos a gente vai ter profissionais mais bem qualificados, né? Enfim, existe todo o estudo com base nisso. Agora, aleatoriamente, sair de uma gastança de dinheiro, isso não é investimento, tá? Isso é gasto, é uma diferença muito clara, uma coisa da outra. E daí, o Lula já tava com aquela fama de gastão e de aumentador de impostos. Ele soltou um pulzinho, dando a entender que, realmente, ele vai aumentar a gastança, né? Ou o investimento dele. E daí, o mercado correu e tirou 3 bilhões de reais da Bolsa de Valores, tá? E o que acontece é que o mercado estrangeiro se orientou por muito tempo sobre o que acontecia no Brasil com base nas notícias da mídia tradicional socialista. E ele sempre ficava falando, ah, Bolsonaro é o ditador, Bolsonaro é o capeta, Bolsonaro é malvadão. Óbvio, Bolsonaro não foi um governante perfeito, cometeu erro pra caramba, mas comparado com o Lula, né? Daí, o pessoal fica vendo, ah, Bolsonaro, nossa, Bolsonaro é ruim, né? Nossa, Bolsonaro é o pior presidente da história do Brasil. Daí, chegou o Lula e todo mundo falando bem, né? A mídia tradicional socialista, ah, Lula é o Jesus que o Brasil tava precisando. Lula é a salvação, né? Colocaram a esperança de melhoria do Brasil nas costas do cachaceiro descondenado. O que aconteceu? O pessoal lá fora acreditou, meteu dinheiro no Brasil. Tanto é que os primeiros meses do governo Lula, o investidor estrangeiro tava investindo, ele tava colocando dinheiro. No decorrer do primeiro ano, foi tirando, 2024 bateu o recorde de retirada, né? E pra gente ver que tem muita gente tentando minimizar o assunto, eu vou mostrar o argumento aqui pra você. Olha só também isso aqui. Real e Bolsa apresentam o pior desempenho do mundo. Isso não é no sentido, assim, figurado da situação. Não é uma forma alegórica de falar. É literalmente, gente, literalmente. A Folha de São Paulo foi que mostrou os dados, ó. O mau desempenho não se limita à Bolsa e o Real. Também ocorre com o câmbio. O Real já acumula baixa de cerca de 10% em relação ao dólar em 2024, saindo de 4,85 no fim de 2023 pra 5,38. E o desempenho da moeda brasileira só não é pior do que o iene japonês, né? Mas tem aqui um ponto que fala a respeito do descolamento. Deixa eu pegar. É, tava logo aqui em cima, né? Eu li o parágrafo de baixo. Neste ano, o Ibovespa acumula queda de mais de 10% descolando-se dos índices globais, que em sua maioria registram valorização. O baixo desempenho da Bolsa e do Real ocorre pelas incertezas econômicas, né? E como é dito aqui, é um indicativo da Folha de São Paulo, esse estudo aqui originalmente. E daí, você vê também, hein, tá? Não, você pensa que acabou? Não acabou. Tô mostrando só as informações mais recentes, tá? Não vou falar aqui de déficit de 249 bilhões de reais prometendo déficit zero. Não, não, não vou entrar nesse mérito, não vou falar de cagadas passadas. Tô só mostrando agora o atual, tá? Só pra você ver. Se eu for entrar em coisa... Se eu for remover, remoer o primeiro ano de governo Lula, aí lascou, cara. Aí vai ter que ser live de duas horas, né? Então, vamos só fazer um videozinho aqui mesmo. Então, olha só. Bancos prevêem fim do corte de juros, né? E daí você fala assim, mas o que tem a ver corte de juros? Pois bem, a taxa de juros de um país é proporcional à sua saúde financeira. Quando a saúde financeira do país tá muito boa, muito boa, o brasileiro, opa, né? Nossa, tô crescendo bastante financeiramente. Você tem uma segurança maior pra emprestar o dinheiro pro brasileiro, né? Então, você coloca uma taxa de juros mais baixa, tá? Agora, se o brasileiro, em sua média, tá endividado, opa, aí é um forte indicativo que as coisas estão indo de mal a pior, tá? A situação tá muito feia. E se a situação tá feia, você vai cobrar uns juros maiores porque... Pera aí, se a pessoa é um mal pagador e ela deixar de me pagar, eu tenho que cobrar juros mais altos de todo mundo pra compensar uma possível perda que eu vá ter. Então, por consequência, a taxa de juros é maior, tá? Claro que isso daqui a gente ainda vai ver... Vai sair o resultado do Banco Central se ele faz o corte de juros ou não. Mas isso daqui é um forte indicativo, porque os juros do Brasil já estavam altos. Eles falaram, não, vamos começar a cortar agora que a gente conseguiu segurar durante um bom tempo, vamos começar a cortar a taxa de juros. Só que a situação tá tão ruim que os próprios bancos já falaram, mano, não vai dar pra cortar essa taxa de juros, isso não faz sentido. A situação do Brasil tá muito feia, então não temos como dar continuidade nessa ideia. Quem vai decidir no fim das contas? Quem é? É o Banco Central, tá? É o Banco Central que vai tomar a decisão final, vai bater o martelo aqui. Mas existe esse forte indicativo de que a taxa de juros agora não vai ser mais cortada e o pior, né? O pior. Agora o que pode acontecer daqui em diante, dependendo dos próximos dias, dos próximos meses, pode ser que ela venha subir de novo. Então, pra quem quer pegar dinheiro emprestado, quem tá fazendo financiamento, quem quer casa própria, quem quer comprar carro, tudo financiado, enfim, quem quer parcelar alguma coisa, ó, se lascou, né? Eu não quero que o vídeo tenha aqui problema, mas se lascou bonito. Agora, agora, o cara que quer investir, né? O cara que já tem dinheiro pra investir, ele vai se dar bem. Claro que, também, a questão da taxa de juros tem a ver com a valorização e desvalorização da moeda, né? Se o real começar a desvalorizar muito, que é o que tá acontecendo, aí nem pro investidor vai servir. Porque ele vai falar, peraí, a taxa de juros tá alta, mas o real tá desvalorizando pra caramba, né? Então não faz sentido, eu vou pôr em dólar, né? Vou pôr em dólar, ganho lá meus 4, 5% ao ano, em dólar, né? E vou ter uma moeda que é mais estável. Por quê? Se o dólar desvalorizar 0,5%, em relação ao euro, por exemplo, é porque o real, no mínimo, já desvalorizou 3, 4%. Então, por consequência, o dólar tem maior estabilidade. Ou então, a pessoa pode investir em euro, né? Essa que é a jogada de quem realmente tem dinheiro e quem pode investir em qualquer outra coisa, né? E quem sabe pensar também em criptomoedas, só que daí a gente já tá falando de uma alta volatilidade e um dinheiro mais especulativo. Mas, no contexto geral, o Brasil já não está mais fazendo sentido para investidores e, por isso, as economias estão escorrendo pelo ralo. E digo mais, não é só o investidor estrangeiro que tá tirando dinheiro do Brasil. O próprio brasileiro que tem condições de tirar o dinheiro daqui também tá tirando, tá? Isso é fato inegável, tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.